Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Passaporte Carimbado. Me chamo Francisco e olha só que dia de hoje como está lindo, maravilhoso aqui em Portugal. E hoje pessoal, eu venho aqui trazer para vocês o passo a passo de como você fazer a sua autorização de residência da Cplp, certo? Então fica comigo até o final deste vídeo, se você já é inscrito no canal, deixa seu joinha, se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e no final, deixa aqui nos comentários o que achou, tá certo? Beleza? Então vamos lá, rola a vinheta galera! Estou aqui na tela do computador, no portal cplp.cef.pt, vocês vão cair nessa página, e aqui já tem um visto consular emitido a partir de 31 de outubro de 2022, mas não é esse o caso da gente, pelo menos no meu, né? E aí vamos aqui, mais abaixo tem aqui, ó, tem uma manifestação de interesse submetida até 31 de dezembro de 2022. É esse aqui que interessa a gente, no caso a mim, especificamente. Aqui tem um vídeo do próprio portal do Ceph, né? Mas é aqui que a gente vai clicar. Pronto, chegando aqui nesta parte, você vai utilizar o usuário e senha lá do portal Sapa. É o mesmo usuário e a mesma senha. Clica em autenticar. Pronto, aí você vai vir aqui, para a sua manifestação de interesse praticamente, certo? Do portal Sapa, desculpa. Portal Sapa.cef.pt Aí você vai cair aqui, e aí o que acontece? Você vai aqui, ó, logo aqui abaixo tem aqui escrito Confirma que pretende submeter um pedido de autorização de residência ao abrigo do acordo de mobilidade CPLP e tomar conhecimento que sua manifestação de interesse será cancelada quando concluir o pedido de autorização de residência. Aí você vai clicar nesse quadrado para confirmar que é isso que você quer de fato e clicar em Confirmar. Confirmar conversão da MI, no caso da manifestação de interesse. Pronto, confirmando. Aí você vai ser direcionado para a página da CPLP.cef.pt Aqui tem seus dados, né, da sua autorização de residência. Você pode confirmar tudo, todos os seus dados, para ver se estão todos corretos, né. Confirma direitinho, sem pressa, sem agonia. E então você vai chegar a essa parte aqui. Morada em Portugal em contato. O que acontece aqui, pessoal? Você vai atualizar a sua morada e atualizar o seu telefone de contato. O seu novo telemóvel. No caso, se tiver essa necessidade, né. Se não for o mesmo telemóvel seu. Aí você vai atualizar. E e-mail alternativo. Você pode botar um e-mail alternativo ou então você pode colocar o seu próprio e-mail que você tem acesso. Então eu vou dar uma acelerada aqui nessa página para a gente poder seguir em diante e não perder muito tempo nesse vídeo. Pronto. Após você preencher seu e-mail alternativo, você vai verificar a data que você deu a entrada em Portugal e vai clicar aqui em guardar. Certo? Então é isso que você vai fazer. Clica em guardar e vai para o próximo passo. Pronto. Chegando aqui vai ter seu nome, data de nascimento, sexo, nacionalidade, né. Local de nascimento, na verdade. E aí você, então, se não tiver mais documentos associados ao pedido, no caso aqui, se não tiver um documento seu aqui submetido aqui, um passaporte, você pode estar adicionando, passaporte, né. Algum outro documento que você queira adicionar. Não é necessário você fazer isso, já que já possui um documento de identificação válido. Então a gente vai para a próxima. Eu estou fazendo aqui somente para vocês terem ciência do que é para ser feito. Então, feito isso, vocês vêm aqui nessa aba, submissão, clica nela, submissão do pedido de autorização de residência CP-LP. Vai submeter o pedido de autorização de residência, certo? E aqui abaixo tem aqui, toma o conhecimento que os dados recolhidos através deste formulário destinam-se a serem tratados pelo serviço de estrangeiros e fronteiras para a finalidade de emissão de autorização de residência CP-LP. Para mais informações sobre como tratamos seus dados de qualquer direitos, por favor, consulte nossa política de privacidade. Você vai clicar no quadradinho ali e vai submeter, certo? Pronto. Você vai cair nessa aba aí de submissão. O resultado de submissão, né? E aqui o processo tal que foi submetido. Certo? Foi submetido. E aí o que acontece após aqui? Quando você faz esse processo aqui, você vai clicar nessa parte aqui, clique aqui, que é o documento único para pagamento, o DUC. Certo? Aí vai cair nessa página esse DUC, data de emissão. Você vai clicar nessa data aqui primeiro, 18 de 13 foi a data que eu fiz. Pronto. E aí vai gerar esta outra folha aqui que você pode perceber que o valor está zerado ali, certo? Porque ele ainda não foi autorizado para pagamento. E aí você vai fazer o seguinte, tem aqui, número de DUC. Você vai visualizar ele aqui. Vai clicar nesse quadrado, né? Visualização do DUC. Você pode reparar que não tem, está zerado aqui o valor. Aí você clica aqui, submissão do DUC. Pronto. vai ter o número de seu NIF. Você confirma, confirma que pretende gerar o DUC. Aí você vai clicar em emitir DUC. Só emitir. Pronto. Após feito isso, já aparece o valor, 15 euros, que é o valor desse documento. E aqui tem a referência para pagamentos e tipo de pagamento que pode ser feito. De que forma pode ser feito esses pagamentos, certo? Eu vou deixar a folha aqui aberta para vocês poderem identificar tudo direitinho. Obviamente, cobrindo meus dados. e você clica aqui em imprimir se você já tiver com a impressora ou então salvar esse arquivo. Você salva esse arquivo em PDF. A forma que eu estou fazendo aqui, você vai escolher a página que você pretende salvar e já tem nome DUC se você quiser alterar e clica em salvar. já está salvo a sua folha de pagamento. Mas, lembrando que você não vai conseguir efetuar esse pagamento antes de 48 horas úteis. No caso, dois dias úteis. Você tem que aguardar esses dois dias úteis para poder efetuar esse pagamento. Caso contrário, você não vai conseguir. Você vai tentar, vai dar erro. Certo? Então, vamos seguir em frente. Então, voltando ao site da cplp.cef.pt Hoje, dia 29 de março de 2023 onde eu dei entrada a esse procedimento desde o dia 18. Houve um atraso referente ao portal do CEP. Acredito porque estava sobrecarregado e hoje, finalmente, saiu a minha autorização de residência. Então, vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer após todo o procedimento. Eu vou aceder a autorização de residência. No meu caso, já tem meu e-mail e minha senha. Se por um acaso não tiver o seu e-mail e sua senha, você coloca o e-mail e a senha a mesma do portal Sapo. Clicar não sou um robô e entra. Pronto. Aqui já tem os dados, o número do meu processo, aqui está em consulta e aqui agora está como completo. Você vem autorização de residência, aqui tem mais informações do processo, o nome, data de nascimento, sexo e localizamento. E aí, tem aqui abaixo agora, emitir certificado. Você vai clicar, vai abrir logo abaixo aqui, a sua autorização de residência e a cplp. O que vocês vão fazer? Você vem, clica nessa pasta onde é para salvar a sua autorização de residência. Certo? Ou, se você, por um acaso, tiver com a impressora conectada, é só clicar aqui na impressora e colocar para imprimir. Certo? Pronto. Para salvar, clicou na pasta, você vai escolher o local onde você vai salvar, o nome que você quer dar, a sua autorização de residência para ficar registrado, quando você for na sua pasta, você já saber o que procurar com o documento e salve em PDF mesmo. Clicou em salvar, já vai diretamente para a pasta de desistência. Então, não tem complicação nenhuma. A única complicação que estamos tendo ainda é justamente a demora para a pasta para a pasta do CERF. No caso, está sobrecarregado com certeza o site. Muita gente, muita gente, mais de 150 mil pedidos de manifestação de interesse. Então, muita gente está acessando e tentando regularizar a sua residência aqui em Portugal. Certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado e, como de costume, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e deixe aqui nos comentários o que acharam. Certo? Por hoje, eu vou ficando por aqui. Nos veremos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.